RKA4JV Olá, pessoal! Tudo bem? Após a introdução da noção de rotação fluida em um campo vetorial, vamos começar a transformar isso em algo que podemos aplicar em fórmulas. Então, um campo vetorial como este que eu tenho aqui, que é bidimensional, é dado pela função que tem uma entrada bidimensional e uma saída bidimensional. E é comum escrever os componentes dessa saída como as funções P e Q. Então, cada um desses P e Q levam duas diferentes variáveis como entrada. E o que vamos falar aqui é sobre essa rotação. Então, você pode escrever como ROT de V. V, o campo vetorial que recebe as entradas, e ROT aqui representando a rotação. E por esse ser um exemplo bidimensional, para distinguirmos da rotação tridimensional que vamos nos aprofundar futuramente, iremos chamar de rotação 2D de V. Pense nisso como uma diferencial. Do mesmo jeito que você tem uma derivada, dx vai assumir uma função. E você, atribuindo a ele uma função, ele lhe dá uma outra nova função, a derivada. Usando isso como base, aqui você pode pensar nessa rotação bidimensional como um operador. Você dá para ele uma equação, uma função de campo vetorial, e ele lhe dá uma outra nova função, que neste caso, será um valor escalar. E o motivo de ser escalar, é porque a cada ponto que nos é dado, você quer que isso retorne um número. Então, ao observarmos no campo vetorial que temos, nós queremos olhar num ponto como este, onde tem muita rotação de horário acontecendo, e seria onde a nossa função de rotação iria nos retornar um valor positivo. Entretanto, num ponto como este, onde tem muita rotação horária acontecendo ao redor, você quer que a nossa função nos retorne um valor negativo. Sendo assim, vamos começar a pensar o que isso realmente deve significar. Um bom jeito de entender toda essa função de rotação bidimensional e pegar o jeito mesmo com a coisa, é imaginar a rotação bidimensional em o seu mais puro sentido. Sendo assim, vamos dizer que você tem um ponto x, y parado em algum lugar no espaço, e vamos dizer que nenhum vetor está anexado nele, e a sua situação em valores seria p, q, x e y iguais a zero. Depois, vamos dizer que na direita dele, você tem um vetor apontando diretamente para cima. Em cima dele, no campo vetorial, você tem um vetor apontando diretamente para a esquerda, e à esquerda dele, você tem um apontando diretamente para baixo. Abaixo dele, você tem um para a direita. Em termos de função, significa que, quando na direita desse vetor, independente do ponto que seja colocado, o q vai ser maior que zero. Assim, essa função de q corresponde com o componente y, componente de cima e de baixo de cada vetor, calculado nessa situação, para a direita do nosso ponto x, y, o q vai ser maior que zero. Enquanto que, se você calcular aqui da esquerda, q iria ser menor que zero, e menor que zero, nossa rotação seria positiva. E depois, então, essa parte de baixo. Pensando nisso, iríamos ter um vetor para a direita abaixo, e um vetor para a esquerda acima. Independente do ponto que você avalia isso, o p, que nos dá o componente esquerdo e direito desses vetores, por ele ser o primeiro componente de saída, seria positivo. Então, indo em cima, que quando você calcula o p neste ponto, ele seria negativo. E vendo o p nos lados direito e esquerdo, ficaria igual a zero, já que ele não possui componente x. E, de forma semelhante, isso também acontece com q, onde se você fizesse nos pontos de cima e de baixo, como não teríamos os componentes desses vetores, também seria zero. E vale o destaque que esse é um cenário bem específico e bem artificial no qual estamos olhando. Dada a situação, ao olharmos as informações em específico agora na derivada parcial sobre p e q, em um cenário como esse, conseguiríamos um jeito de quantificar a ideia de rotação. E, primeiro, vamos olhar para o p. p inicia positivo, e quando o nosso y cresce, o nosso valor de entrada y, ele vai de positivo ao zero até o negativo. Portanto, podemos esperar que a derivada parcial de p em relação ao y seria negativa, já que, na medida em que mudamos o componente y, movendo ele acima, e olhamos o componente x dos vetores, esse é o nosso cenário. E, realmente, deveria ser em circunstâncias que queremos uma rotação positiva, e é o que, de fato, corresponde aqui. Agora, vamos dar uma olhada no q. Ele inicia negativo quando está na esquerda, depois se torna zero, depois positivo. A partir daí, quando x cresce, q cresce. Então, esperamos que a derivada parcial de q com relação a x seja positiva, ou, ao menos, situações onde a derivada parcial de q em relação a x que são positivas correspondam com a rotação positiva bidimensional. E essas informações vão dizer para nós tudo o que precisamos saber. Nós podemos dizer, como fórmula agora, que a rotação bidimensional de nosso campo vetorial v, como função de x e y, é igual à derivada parcial de q com relação a x, e depois irei subtrair o parcial de p em relação a y. E isso é porque eu quero que, quando negativo, ele corresponda com uma rotação bidimensional positiva. Então, irei subtrair a parcial de p em relação a y, e isso aqui é a fórmula para a rotação bidimensional. E você pode usar isso como uma medida para qualquer momento em que se pergunte o quanto as informações que você possui se parecem com essa rotação anti-horária perfeita que criamos. E lembremos, o quanto mais parecido com essa situação, maior será o valor positivo obtido. E caso fosse o oposto, tendo uma rotação horária, cada um dos valores iriam se tornar negativos. Então, a rotação bidimensional seria negativa. E no próximo vídeo, iremos ver exemplos de como utilizar esta fórmula. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham aprendido. Até a próxima! Tchau!